Olá, sou o Lúcio. Bem-vindo ao Traingrounds. Eu jogava na rua na rua com meus amigos quando eu era 6 ou 7 anos. Nós sempre jogávamos futebol juntos e havia muita felicidade. Quando tivemos uma bola foi um ótimo momento de vir ao campo e jogar com outros amigos. Essa foi uma das principais coisas que eu gostei. Sim, eu comecei a jogar no clube. Eu comecei a jogar no clube. Eu comecei a jogar no clube em minha casa, Planaltina. Depois fui para Guara, antes de ir para Internacional em 1997. É onde tudo começou. À 19 anos, eu consegui jogar no primeiro time. Eu já ganhei alguns títulos com juniores e amateurs em Internacional. E isso me ajudou a jogar em algumas competências brasileiras. E não tão tarde, eu fui transferido para o Bayern Leverkusen em 2000. Para o Bayern Leverkusen em 2000. Eu gostei de ver jogadores que me inspiraram bastante. O que me inspirou o mais são jogadores que têm muita vontade. Mesmo meu estilo de jogador é mais sobre a força física. Então, isso é o que eu tento trabalhar todos os dias. Para especializar mais em velocidade, em contacto, em contacto e outras coisas que são importantes para o defender. Sim, eu me sinto bem, mas sem dúvida... Eu me sinto bem, e certamente essa característica que eu tenho é para ajudar a equipe. Eu tenho que escolher os momentos de certo, quando eu posso ou não posso subir. Porque é minha principal tarefa de defender. Mas, claro, se eu também posso entrar em ataque para ajudar a equipe também, isso é bom. O coach me empurra muito, e tenta me fazer escolher meus momentos para ir em frente. E eu reacto calmo, com respeito. Porque eu sei que é a melhor coisa para minha equipe e meu próprio jogo, para defender bem. E isso é o que eu estou lá para. Mas, certamente, o seu apoio é importante. Eu estou lá para isso, então, com certeza, o conselho dele é importante. O que foi surgindo, uma coisa que sempre foi acontecendo nos jogos... É algo que eu sempre fiz em jogos. Eu sempre tive a vontade de sair com a equipe, e de ajudar a minha equipe em frente também. E isso é algo que eu continuo a fazer, e eu tento usar isso de melhor forma possível para ajudar minhas equipes. O que eu acho que são... O que eu acho que são... O que eu acho que são importantes características são... O bom marco, o bom posicionamento e a velocidade. Eu acredito que essas são as principais qualidades que um bom defensor precisa ter. As principais qualidades que um bom defensor deve ter. Não, a cada dia que o futebol passa... A cada dia que passa, tem um estilo mais moderno de futebol. A cada dia é perfeita. Então, nós temos que estar preparados físicamente, técnico e tacticamente também. O que é muito importante, especialmente em Itália. Então, essas são coisas que precisamos de atualizar todos os dias em futebol. E essas coisas acontecem muito rápido, porque as coisas acontecem muito rápido. Isso seria Drogba, Ibrahimovic e Messi, que é um jogador com ótimo técnico, speed e dribbra muito bem. Definitivamente, eles são os mais difíceis jogadores que eu enfrento. Quando você é contra muito rápida atacadores, que tem técnico e conhece como dribbra muito bem, eles são definitivamente os mais difíceis de lidar. O que você sempre mantém a humildade e trabalho... Você sempre tem que ser humilde e trabalhar forte. Porque em futebol, qualidades, habilidades e técnicas são todos muito importantes. Mas se você não se sente bem sobre o jogo, se você não trabalhar forte, e se você não luta para os seus sonhos, é tudo in vain. Então, eu acredito que o trabalho, o sonho e a confiança são fundamentais coisas para fazer um grande atleta.